Olá, nesta edição o Planeta Azul mostra que a tragédia da barragem de Brumadinho precisa ser chamada pelo que é um verdadeiro crime. Transformando a riqueza do nosso planeta em desenvolvimento. Numa entrevista exclusiva ao nosso canal, Caio Magri, presidente do Instituto Etos, aponta que a responsabilidade social das empresas, como a Vale, precisa vir acompanhada de coerência. Ele explica a importância do tema para as empresas brasileiras que querem atuar no mercado internacional. Todos os setores da economia, setor financeiro, petróleo e gás, comércio, varejo. Veja também nossa reportagem especial sobre o satélite brasileiro que custou quase 3 bilhões de reais, mas está sem uso no espaço por causa de uma batalha judicial. A Telebrás fez uma licitação para contratar uma operadora que seria responsável pela instalação das antenas e dos equipamentos. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.